Fala artistas da serigrafia e da sublimação. Meu nome é Jean Carlos e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo ajudando os meus amigos que me seguem nas minhas redes sociais tirando dúvidas a respeito de serigrafia. Se você ainda não me segue nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. A dúvida de hoje é do Felipe. O Felipe postou assim ó Ótimo post, você tem algum curso? Felipe, na verdade hoje eu tenho três cursos de serigrafia. Um curso de serigrafia é um mini curso de serigrafia gratuito onde eu ajudo diversas pessoas que têm interesse em conhecer mais a respeito dessa técnica de serigrafia. Nesse mini curso você vai aprender a gravar telas base d'água, base solvente, fazer impressões entender um pouco do que é a serigrafia. Eu tenho também um curso online de serigrafia. Nesse curso de serigrafia online a gente aprofunda bem mais a respeito desse mundo da serigrafia como é feito, tipos de tida, tipos de emoção. Fazemos diversos tipos de personalização, diversos tipos de substrato. Tem suporte técnico. Então é um curso bem mais completo e é online, em vídeo aulas gravadas. E eu tenho um terceiro curso que é um curso presencial aqui na empresa em Goiânia. Esse curso é feito uma vez por mês com turmas via agendamento. Então aqui embaixo vai ter meu contato das redes sociais, você pode me procurar e eu vou mandar para você todas essas informações no seu WhatsApp ou pelas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Aproveita e se inscreva aí no nosso canal. A gente sempre está compartilhando várias dicas. Deixe aqui embaixo um comentário, uma dúvida, um elogio. algo que você tenha a falar a respeito do nosso canal, porque isso ajuda bastante. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Até mais! O vídeo de hoje é sobre 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 o vídeo de hoje.